Olá, galera! Beleza? Peço a vocês que pausem o vídeo, tentem resolver ele. Depois vocês soltam para poder ver a solução, se está correta ou não. Dois corpos, A e B, de massa Mzão A e Mzão B, estão apoiados em uma superfície horizontal sem atrito. Sobre eles estão aplicadas forças iguais. A variação das velocidades é dada pelo gráfico para os corpos. É correto afirmar que... Ele diz aqui que M de A sobre M de B é igual a 4, M de A sobre M de B é igual a 3. Vamos calcular aqui. Se as forças são iguais... Esse rosa baitolístico, de novo, me enchendo os pacovar. Bom, vou colocar um azul aqui. Eu sei que força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E aí, eu tenho o seguinte. A força aplicada é igual a massa de A vezes aceleração. Só que eu tenho como calcular essa aceleração. Como é que eu vou calcular a aceleração do bloco A? Eu tenho a variação da velocidade, que foi de 10 até 25 m por segundo. Vai ser 25 m por segundo menos 10 m por segundo, dividido pelo tempo gasto, 10 segundos. E aí, eu vou ter o seguinte. A aceleração vai ser igual a 1,5 m por segundo ao quadrado. Então, F vai ser igual a M de A vezes 1,5. O outro F, que tem a mesma intensidade, então, não vou nem trocar letra, vai ser M de B. E vezes a aceleração no bloco B, que vai ser igual, a aceleração em B, 25 menos 20 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 10. A aceleração vai ser igual a 0,5 m por segundo ao quadrado. Bom, como as duas forças são iguais, e ele diz isso, dois corpos, apoiados, menos prevenção, horizontal, sem atrito, sobre eles são aplicadas forças iguais. Então, eu posso igualar essa equação daqui, que eu vou escrever aqui agora. F igual a Mb vezes 1,5 com a outra. E aí vai ficar o seguinte, 1,5 mA igual a 0,5 mB. Agora, essa manipulação básica, eu vou ter o seguinte. 15 sobre 10 mA igual a 5 sobre 10 mB. Corta, corta os dois 10 dos dois lados, eu vou ter o seguinte. Como é M de A sobre M de B, eu vou ter M de A igual a 5 mB sobre... Sobre... Não, pera. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui direitinho. Eu esqueci do M aqui. 5 mB. Bom, vou fazer o seguinte, pego esse 5 daqui e passo para o outro lado dividindo. 15 sobre 5 vezes mA igual a mB. M de A igual a mB vezes... M de A igual a mB vezes... M de A igual a mB vezes... Sobre 15, passa a m de B para cá, dividindo embaixo. Eu vou ter 1 terço letra C. Só chegar aqui e marcar. Bom, compartilhe aqui o vídeo. Curta ele também aqui embaixo. E inscreva-se no canal. É isso aí, galera. Super simples. Até a próxima.